Oi meninas, bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode tá fazendo um lacinho, um chapéuzinho temático, né? São João, para as nossas caipiras aí. Ó, pra fazer o meu, esse aqui eu vou fazer todo rosa, porque eu quero fazer ele todo rosa, entendeu? Mas eu tenho uns modelos aqui, eu vou pegar aqui nessa cola. Ó, eu tenho esses modelos aqui, ó, coloridos, entendeu? Eu tô fazendo rosa porque eu quero fazer, desculpa. Aí, ó, tem esse modelo, tá vendo que lindo? Ó, essa folhinha aqui, gente, eu aprendi no canal da Karine Pontes, dê uma olhada lá pra vocês aprenderem, eu adorei, amei, achei perfeito. Ó, eu vou pegar outras aqui pra mostrar pra vocês, pera aí. Ó, tem essa também, deixa eu tirar aqui. Essa aqui também, ó, tá vendo com essas florzinhas aqui, simples, também com a, uma folhinha. Aí, ó, o acabamento. Tá vendo? Deixa eu mostrar essa daqui, essa daqui ficou bem grande, sabe? Eu não gostei mais, não tem o que fazer mais aqui. Não gostei, assim, do tamanho, mas é assim mesmo, né? Ó, é, ficou grande por causa da renda, porque eu usei aquela renda grossa, bem grossona, sabe? Tipo, número 12, né? Aí, ficou assim. Eu aconselho vocês a tá usando essa daqui, de 38 milímetros. Aí, ó, usei essa aqui, encapei o arco, desse jeito, e ficou assim. Então, eu vou fazer nesse mesmo estilo, mas só que na cor rosa. Tem essa daqui também, bem pequenininha, ficou bem linda, delicada, ó. Que é com o chapéuzinho pequenininho, com o lacinho aqui, tá vendo? Essa daqui foi a que eu mais gostei. Essa aqui, com a rococó. Então, vamos lá, gente. Ó, passo a passo. Eu vou, vou fazendo aqui, qualquer coisa eu, eu vejo o que eu vou fazer. Eu, eu tô querendo colocar uma rococó, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ficar. Eu não tenho a medida certa pra arrodear aqui, entendeu? Então, eu vou alinhavando, alinhavando até eu achar a medida certa, entendeu? Eu não encontrei ainda, então, façam o mesmo aí que eu vou fazer aqui, aqui. Viu? Deixa eu tirar aqui uma linha pra colocar na agulha, que eu esqueci. Então, vocês não reclamem aí, que não sabem a medida e tal, e tal. Vão fazendo como eu tô fazendo, que vai dar certo, entendeu? Tem gente que comenta. Como é que faz um vídeo sem saber as medidas? Gente, eu tô, tô aqui dando uma ideia, dando uma ideia de montagem, dando uma ideia pra vocês, é, poder se inspirar, né? Não é necessário você fazer exatamente igual o meu, entendeu? É só uma ideia. Vamos usar a cabeça. A gente tá aqui também pra ensinar e dar ideias, entendeu? Então, como agora eu vou fazer todo rosa, não é necessário você fazer todo rosa. Você pode fazer de outras cores, né? Então, vamos lá. Eu, aqui tem dois metros de renda. Eu vou alinhavar aqui e vou medir pra ver se tá bom. Vamos lá. Tá dando pra ver legal, né? Ó. Eu dou um ponto aqui, pra ela não correr depois. Aí. Ó. Aí, eu começo a alinhavar aqui, na ponta. Não tem segredo no alinhavo, eu acho que alinhavo. Faço exatamente assim, hein? Que vai dar certo. Eu amo a época do São João. Aqui, onde eu moro, o São João é maravilhoso. Minha cidade é considerada a capital baiana do forró. Quem é da Bahia sabe. Vamos lá. Alinhavando aqui. Aí, ó. Daqui a pouco eu vou medir pra ver. Quanto é que vai dar aí. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu faço assim. Franza um pouco. Um pouco. Não precisa franzir muito. É só um pouco. Só pra ela ficar, tipo, pregadinha. E dou a volta aqui pra ver se vai dar. Aqui, ó. Vai dar, tá vendo? Ó. Eu vou franzir só mais um pouco. Ó. Tá vendo? Vai dar pra rodir a já. Deixa eu ver aqui se dá pra medir esse tamanho aqui pra vocês. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Só um momento, viu, gente? Só pra mim ver aqui. Mais ou menos uns 70 centímetros. Viu? 70 centímetros de renda. Aí, eu já vou cortar aqui, ó. Ó. Aí, eu vou usar essa aqui, que é a linha V. Ó. Uns 70 centímetros de fita. De renda, né? E você franze só um pouco assim. Pra ela ficar, tipo, assim, ó. Viu? E... Dá um nó aqui. Pronto. Aí, aqui, a gente vai regulando aqui, ó. O franzido. Dando umas puxadinhas. Tá vendo? Vamos ver se vai dar. Ó. Eu começo passando cola aqui na ponta. Já pra passar... Deixa eu ver aqui o lado aqui. Aí, eu colo, ó. Colo. E... Seguro, aperto. Tá vendo? Aqui, novamente. Eu vou passando cola e apertando. Usem o que vocês têm aí na casa de vocês, viu? Pode ser fita, pode ser fita de organza. Aí, tá vendo? Nem sei se vai dar tudo. Essa fita aqui, mas acho que sempre vai. Eu acho que vai. De novo, aqui. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Eu não sei se tá bom o ângulo. Tá alto ali o celular. Ó. Tem uma queimadinha. Meu dedo tá todo queimado. Eu fui tentar fazer uma flor. Porque eu vi um vídeo. Queimei todos meus dedos. Aí, gente. Aí, vai ficar assim. Pra gente tá dando uma... Deixa eu cortar essa palha aqui. Aqui. Pra gente tá dando um acabamento aqui. Pra não ficar amostra, cola e tal. A gente pode tá colando a cianinha. Ou... É... Deixa eu pegar aqui. Esses bicos aqui, ó. Esses bicos aqui, ó. Ficam, não. Passa manaria, eu acho. É. Passa manaria. Aqui, tá vendo? Ó. Assim. Essa cor também fica linda com essa, né? Mas eu vou colar aqui. Já tá ali. Esse. Eu vou colar essa aqui. É passamanaria o nome disso. Vou cortar aqui. Que tá desfriando. Essas passamanarias aqui, elas não queimam. Assim. Se a gente for selar, elas não selam, não. Ó. Eu vou tá colando aqui em volta. Passa cola. Vocês vejam onde começou. Vai começar tudo aqui na frente. Pra depois colar a flor ou o laço aqui pra esconder, viu? Passa cola. Coloca aqui. Em cima. Pra tá dando um acabamento. Pode tá colando também a cianinha, como eu falo. Pode tá colando outro tipo de renda também. Uma renda que eu tenho aqui, ó. Essa aqui, ó. Essas aqui, ó. Poderia tá colando aqui também, tá vendo? Tá vendo? Aí a gente vai rodeando aqui. Puxando pra ficar bonitinho. Vai ficar lindo esse. Aí. Aí a gente vai só... Muito fácil. Ficou tortinho, mas não tem nada não. Ninguém vai perceber isso. Vou passar um pouco de cola aqui pra não tá desfiando. Depois eu vou colar o acabamento... O... O enfeite aqui. Aí ninguém vai ver. Pronto. Aí tá assim, né? Eu vou vim com uma fita. Ó, eu coloquei tudo aqui dentro essa... As coisas, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui é cheio. Eu vou vim com essa fita. Com uma cianinha que tá aqui. Rosa também. Que eu vou fazer tudo rosa. Eu tô afim. Então, quando eu tô afim... Me segure. Aí. Eu vou pegar essa fita aqui. Ela é de 22 mil... 22 ou 25. Pra passar aqui, ó. Em volta. Viu? Aí eu vou cortar aqui já. A medida. Vou guardar aqui. Deixa eu selar logo. Pra onde se é. Aí eu vou pegar a cianinha. E vou estar colocando aqui. Aqui em cima, ó. E eu vou tentar passar com cola quente. Vamos ver se eu vou conseguir. Passar essa parte aqui de cima. Deixa eu tirar o chapéu aqui. Só pra mostrar pra vocês. Passar um fiozinho. E colar aqui. Tá dando pra ver? Tá. Já vou cortar aqui logo a medida certa. Aproveitar que colou ali. Aí. Passar um fiozinho bem de levinho, gente. Pra não ficar excesso de cor. Aí. Eu só vou passar nessa parte de cima. Tá vendo? Tá vendo? Tá passando aqui nessa parte. Pra mim tá envolvendo aqui, ó. Ó. Que lindo. Vai ficar. Ó. Aí eu vou tá passando uma colinha aqui pra começar. Pra colar, né? O acabamento, o começo, a gente sempre coloca pra cá. Onde começou a renda, começou a passamonaria e começa aqui. Que depois a gente cola a flor aqui. Ou o laço. Olha só. Aí. Tá. E aí. E aí. O que é приготов? E aí, aqui. E aí, vai ficar assim, ó. Tá dando pra ver direito? Tá, né? Pronto. Aí, vou ver aqui o que que eu vou colar aqui. Eu posso tá fazendo um laço, colocando aqui. E aí, posso tá pegando uma flor. Cadê? Eu fiz uma flor. Tá por aqui. Uma flor rococó, mas é branca. Mas também fica bonito, fica bem delicado, né? Aqui atrás. Posso tá colando aqui, ó. Né? Mas eu acho que essa cor não tá muito combinando, não. Eu vou... Acho que vou fazer um laço. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou fazer uma flor. Eu vou pegar duas flores. Uma dessa cor. E outra dessa cor aqui. Pra chamar atenção. Ou não. Deixa eu ver aqui. Dessa cor. Deixa eu ver quantos centímetros tem aqui. Pra me mostrar pra vocês. Aqui tem 30 centímetros de fita. Passa aqui, ó. Sabe como a gente vai estar fazendo? Uma flor bem simples. Pra gente tá colando ali. Uma coisinha bem simples. Mesma coisa que a gente fez com a renda, mas... Nós vamos amarrar. Nós vamos tá alinhazando aqui, ó. Assim. Aí, vai ficar essa flor. Eu arremato aqui. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou botar... Ela aqui. Se tivesse uma folhinha daquela que eu mostrei pra vocês. Ia ser muito bom, mas... Até eu fazer... Vai dar uma rematizinha aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou colar essa flor aqui. Vou colar só essa mesmo. Não vou fazer outra, não. Tá gravando. Tá. Passar cola aqui, ó. Bota bem aqui. Deixa ela abertinha aqui, ó. Eu vou fazer... Eu vou fazer a folhinha. Pior que vai ficar muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. Se eu boto uma pérola... Ou... Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui, né? Eu vou botar colando essas duas pequenas. E essa lilás aqui. Agora vai ficar bonito. É só um teste aqui. Ó. Pego. Essas pequenininhas é a mesma coisa. Só que a fita é número 3, com 15 centímetros cada um. Colo aqui. E... Ó. Lindo. Aí eu vou pegar uma monta de citares. Eu guardei essas mantas aqui, porque é sempre a gente precisa, né? Ó. São restos de mantas, tá vendo? Aí eu guardei elas aqui. Vou pegar aqui. Vou colocar essas bloquinhas. Eu corto quatro pedrinhas pra cada flor. Aqui, ó. E vou pra passar... Passo com cola quente mesmo. Uma gota. Cuidado pra não queimar o dedo. Quem não tem prática, tem muito cuidado. Ó. Cola aqui no meio. Aí. Tá vendo, gente? Que lindo. Tá vendo? Ficou assim o chapéuzinho. Eu vou colocar no arco. Eu não gosto de trabalhar com esses arcos forrados com cadarço, mas pra essa finalidade, tá ótimo. Eu vou... Eu vou tá colando eles. Ele, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Se esse buraquinho é menor ou não. Eu tenho um círculo, ó. Que é o tamanho certinho. É por isso que não dá pra fazer o acabamento. Porque ele fica entrando. Tinha que ser um pouco maior. Mas eu corto na mão mesmo. Ó. Aí a gente vem... E vê aqui, mais ou menos. Onde é que a gente quer que cole, né? Passa a cola aqui. Aqui também. E a gente coloca o arco. Espera secar a cola. Depois vem com o acabamento e passa aqui. Porque eu não tenho... Depois eu vou ter que cortar no olho mesmo. Eu cortei o outro que eu fiz com essa base aqui de papelão. Pra colocar aqui. Aí fica bom. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Não ficou muito firme. Então, não façam só assim. Se vocês não tiverem o círculo ou então não quiserem fazer. Vocês podem dar um pontinho aqui, ó. Com um fio de nylon. Ó. Tá vendo? Vocês podem estar dando pontinhos aqui. Aí eu vou... Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui a rosa bebê. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Não. Aqui. Aí eu vou... Aí eu feltro aqui. Pra quem não sabe. Aí eu vou colocar esse... Ficou quase que não dava. Eu coloco pra cá. Gente, é sempre bom a gente ter a cor do fio pra cada cor de tecido que a gente for usar. Cada cor de trabalho que a gente for usar. Amarelo, azul. Entendeu? Vai comprando de pouquinho. Se você não puder comprar muito, compra de pouquinho. Nessas lojas que vende tecido. Ou na... Na loja que vende tecido. Vende a partir de 20, 30 centímetros. Viu? É baratinho. Não deu tempo de eu tá... É... Mostrando aqui pra vocês. Porque o celular descarregou. Aí eu... Tive que... Reiniciar aqui. Descarregou não. Ele parou o vídeo. Aí eu fiz assim. Peguei o feltro e uni. Com o alfinete. Finge que é aquele feltro que tá sobrando, viu? Aí a gente corta pra fazer... A volta como tá aqui. Aí eu peguei e colei ele aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem tá fazendo isso com qualquer molde que tem na internet. Viu, gente? Vocês pegam e façam isso. Coloca o alfinete e corta o alfinete. Pra o feltro não correr e não ficar torto a peça. Viu? Então, é isso, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha. Se inscreva no canal. E compartilhe com as suas amigas. Pra elas tá sabendo também, né? Das novidades. E é isso, gente. Beijos. Fica com Deus. E muito obrigada por tudo.